O apóstolo Valdemiro Santiago, todo fim de ano, ele joga alguma coisa aí, né? Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, aquela coisa toda, né? Só que agora, Valdemiro decide lançar uma nova campanha. Nova campanha da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nesse mês de janeiro, setum besta e pague uma dívida do apóstolo místico Saiadinho Imortal. É isso mesmo, filho. Nova campanha. Setum uma besta. Você pode ajudar, que esse mês eu tenho muita conta pra pagar. Com uma oferta de cem reais, você ganha uma toalhinha. Setum uma besta. E temos uma grande promoção. Com uma oferta de mil reais, você pode ser uma besta de ouro. Besta de ouro. E vai ter teu nome gravado na toalhinha. Eu não ando com pregações chulas pra ganhar dinheiro. Glória a Deus, não faça do evangelho causa de ganha, porque todos esses eu vi no inferno. Você está me julgando. Calado. Raposa. Língua bifurcada. Muriçoca. Muriçoca. Terra seca. Nova bíblia de desbloqueio. Da Isa, minha gente. Nadia já fez esse curso. Gleison. E olha o resultado, minha gente. Eles estão desbloqueados, minha gente. Vocês não podem perder a grande promoção. Adquirindo a bíblia de desbloqueio da Isa. Ganha um curso, minha gente. Totalmente grátis. De desbloqueio mental. E todos os dias, vocês vão poder dar aquela profetada, minha gente. Eu quero dizer aí pra Gleison. Ô Gleison, tome aí distraído. Viu? Você que denegriu tanto o Flávio, mas a Andréia. Sabe o que é isso? Na sua vida, Gleison. É inveja. Olha aí a resposta dos levantes que você teve aí contra o casal abençoado. Aproveita, Gleison. Sabe o que é que você faz? Vai lá. Abram os olhos. Pra capinar aquele lote. Abram os olhos. Pegar na enxada. Dá uma ajuda pra obra de Deus. Você não é profeta. Mentindo. Colocando testemunha de trans lá. Vai lá, Júlio Flávio. Falando que ajudou. Você tá bom saber de quem ele pegar. Ele nem conhece ele as trans. Vai lá, igreja. Dá uma boa capinada ali. Uma enxada, uma pá. Né? Fazer uma massa. Cortar aqueles matos. É isso que você precisa em vez de tá aí pedindo o pix. Seu profeta mentiroso. Toma aí, distraído. Manda pix. Manda pix. Resposta de Deus pra você. Ficar com tanta fúria contra mim assim por causa de uma simples coisa? Falar de uma maquiagem causou tanta... Causou essa ira toda? Ninguém vai pro inferno por usar um batom, não. Sã doutrina do inferno. Quem criou a sã doutrina foi o homem. Cuidado de profeta. Não foi a Bíblia, não. Você acha que duela alguma coisa, Gleison? Então seja de Deus, pelo menos. Toma vergonha na sua cara. Quebre o seu orgulho. Apague esses vídeos desgraçados. Porque quem começou foi você. Cristina, novo lançamento. Óleo de coco, Madir. Produto revolucionário que vai deixar seus cabelos lindos. Sem aquele uso de chapinha, né, gente? Passa um olhinho de coco, meu bem. Vamos ver o ferro. Meu cabelo é esse aqui, da natural. Quando eu quero, eu vou te ensinar. Eu passo um olhinho de coco. Passa um olhinho de coco, meu bem. Passa um olhinho de coco, meu bem. É um olhinho de coco que deixa ele mais gostoso. Mais fresquinho. As pratas respondem mais. Eu passo um olhinho de coco. Passa um olhinho de coco, seu cabelo vai ficar. Madir. Passa um olhinho de coco, seu cabelo vai ficar.